Bom dia pra você com a rádio ligada em 106,7 terça-feira, 6 e meia da manhã. E aí, tudo bem com você? Já colocou o lixo pra fora? Ainda não? Pois é, quero falar pra você o seguinte, a nossa comunidade precisa de união. Lembrando a você que daqui a pouquinho o caminhão de dinheiro vai passar na sua porta. Com certeza você não vai perder. E que despertem ambiente de prazer. Pois é, cerca de quase 100 mil pessoas fazem parte da segunda maior favela da América Latina. Perdendo só pra Rocinha, mas no Mano a Mano a gente vai. Bom dia para o pessoal do São Lucas, o pessoal do Palco Meu, você da Vila Conceição. Bom dia o pessoal do Adeu Rei. Um forte abraço para o pessoal do Café. Você na Fazendinha, você no Paraíso, o pessoal da Beirada da Serca. Bom dia a todo mundo da primeira e da segunda sessão da Vila Fátima. Daqui a pouquinho a gente volta pra balanhar mais o beijo. É rapidinho. Bom dia pra todos. Vamos lá, daqui a pouquinho tem mais. E é dessa convivência entre o morro e o asfalto que surgiu o projeto ASAS, Artesanato Solidário do Aglomerado da Serra. Uma iniciativa da Universidade FUMEC e que deu origem às aglomeradas. Um projeto que a gente vai conhecer um pouco melhor neste programa. Minas Gerais, suas riquezas são demais. Uai, territórios, vai além das montanhas. Artesanato Solidário, aglomeradas na serra. Dando asas às suas ideias, mostrando para o mundo a cultura da nossa terra. Com parceria de pessoas que acreditam no sonho da periferia. Parceria de pé, artesanato. Solidário fortalece no salário. Junto com a arte, a vida na periferia. Acontece na mais perfeita harmonia. Prevalece, artesanato solidário. Correria é arte com alegria. Artesanato Solidário, correria é arte com alegria. Oi, gente. Essa é minha casa. Aqui que é minha casa. Cada porta dessa aqui é uma família, um casal, às vezes gente sozinha. Tem 23 anos que eu moro aqui. E tem uma semana que não tem água. Olha o jeito que ela é. Muito bom. Quando a gente sobe sem a laje, melhor ainda. Tudo é coletivo. Tanque, banheiro, pia. Eu acho que dá pra subir aqui. Todo mundo é vizinho, então um ajuda o outro. Não dá pra ver a cabeça aqui, gente, porque aqui é muito baixinho, tá? Olha, aqui a gente tá no aglomerado da Sér, né? Aqui chama Vila Conceição. Eu trabalhava como empregada doméstica, gostava do que eu fazia. Eu amo aqui esse pedaço, é um lugar muito tranquilo. Não imaginava que era isso aqui não, eu achava que era melhor. Pois é, quero falar pra você o seguinte, que a nossa comunidade precisa de união. União como o pessoal das aglomeradas do projeto Asas está fazendo a comunidade. Está muito legal. Bom dia pra você. Agora estou saindo da minha casa pra ir pro meu trabalho, que é na escola. A gente começou a conversar, a trocar informações, que ela trabalhava com bichoteiria e eu trabalhava com biscoito. Nós trabalhava em casa mesmo, né? Tassazinha com a chicó, colar, bichoteiria com biscoito. Aí a gente saía vendendo. A trabalhar também com o TA, a gente fez algumas coisas em TA também, que são catecóis. E depois veio o Asas. O projeto do Asas, ele aconteceu dentro da FUMEC. Então isso assim, pra gente foi até uma surpresa de sair daqui e ir pra dentro da faculdade fazer esse projeto. Um dos programas da FUMEC é o aglomerado da Serra, o território do aglomerado. No caso do Asas, a gente está dentro de um programa que é territorial. Por quê? Porque a favela da Serra é muito perto da FUMEC. E aí a gente procurou a escola municipal Padre Guilherme Peters, porque é a região de menor IDH de desenvolvimento humano da favela. Então justificava duas vezes a gente escolher essa escola. O objetivo original era realmente que elas virassem uma associação, formalizar uma associação. Então, assim, além da gente ter trabalhado com elas questões técnicas ou de criatividade, de invenção dos produtos, o tempo todo a gente insiste pra que elas também se profissionalizem do ponto de vista do negócio. Que elas tenham autonomia pra lidar com o mercado, pra fazer uma leitura do mercado e criar os produtos. Então elas estão ainda, isso é muito difícil pra elas, assim, né? Dar conta, ao mesmo tempo, da criação e de repassar esse conhecimento na escola e ser uma associação com plano de negócio, planejamento estratégico. O nosso grande objetivo, no começo, há três anos atrás, era trabalhar com jovens e adolescentes no aglomerado por questões óbvias, né? A questão do tráfico. Antes que ele entrasse pro tráfico de drogas, a gente pudesse ter esses meninos trabalhando em alguma atividade. Não deu muito certo, porque a gente usou uma metodologia que era uma metodologia com muita aula teórica e os alunos jovens e adolescentes desapareceram do projeto. O que que ficou? Ficou a Susaninha, que era, né? Trabalhava com o almoxerifado e um pouco com a faxina na escola. E na hora que eu comecei a ter as aulas teóricas lá, que aí que eu percebi que tinha tantas coisas bonitas, tantas coisas boas do meu lado, e eu não tinha tempo pra poder parar e perceber. A gente tinha que desenhar, mas a gente não sabia desenhar, né? Como que abstrair um desenho? Então isso também foi pra gente estar punilendo. Se eu passasse por você, eu não sabia quem era você nem quem estava do meu lado. Aí depois que eu comecei a ter a aula de teórica lá na FUMEC, aí eu comecei a perceber. Aí eu olhava assim, até um buraco que eu via no chão eu percebia alguma coisa. Aí eu passei a perceber meus vizinhos, perceber quem estava na minha frente, quem estava atrás, entendeu? É tudo uma troca de informação, né? E eles têm a teoria e a gente tem uma prática. Igual quando a gente estava lá na FUMEC e a teoria deles. Aí eu estou, oxe, nós pedíamos tanto pegar na massa. E quando a gente começava a pegar no batente lá, era tão gostoso que aí estava a hora de nós ir embora, né? Aí nós falamos assim, não vejo a hora de nós ir lá para o nosso quarto e começar a trabalhar mesmo, sabe? Através da cultura e do trabalho manual, Suzani e Shirley se redescobriram. E isso é muito legal. Hoje, além de terem no ASAS o seu ganha-pão, elas também ensinam crianças e adolescentes da Escola Municipal Padre Guilherme Peters. E se você quiser entrar em contato com o pessoal lá do ASAS, Para trocar umas ideias, ficar sabendo das novidades e saber sobre a trajetória delas, entre no blog aglomeradas.blogspot.com Lá você vai encontrar também os links da Universidade FUMEC, da Unisol e das lojas Grampo e Quina, que vendem os produtos das aglomeradas. Shirley e Susaninho participam do programa Escola Aberta, ensinando suas técnicas para pessoas da comunidade. Desse programa participam escolas públicas espalhadas pelo Brasil. Pesquise, procure saber se a escola do seu bairro participa e descubra quais são as atividades oferecidas. Vale a pena. É isso. Hoje ficamos por aqui e até o próximo De Virada. Minas Gerais, suas riquezas são demais. Uai, territórios, vai além das montanhas. Artesanato solidário, aglomeradas na serra. Dando asas às suas ideias, mostrando para o mundo a cultura da nossa terra. Com parceria de pessoas que acreditam no sonho da periferia. Sem treta, por entre caminhos e ruelas tortas, Fomos abrindo nossas portas, demorou, já é. Parceria de pé, pessoas, arte e alegria. Artesanato solidário, fortalece no salário. Junto com a arte e a vida na periferia. Artesanato solidário, Serra Minas Gerais, Asa. Artesanato solidário, Serra Minas Gerais, Asa.